E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse lindo blazer bordado que modéstia a parte ficou um luxo. Aqui no canal eu já ensinei a fazer outras costumizações com esse tema e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei aqui vocês encontram na minha lojinha Madalena Leite Shop. Eu vou deixar a lista junto com o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu também te convido para conhecer as minhas outras redes sociais. Antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a nossa turma. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ah, se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madalena Aprendi Com Você. Agora chega de blá-blá-blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para passar o risco para a peça é bem simples. Já passei o meu desenho aqui para o papel manteiga. Agora eu venho trazendo aqui o final do meu desenho para a margem aqui do blazer. Aqui em cima tem um detalhe, então eu venho observando onde está esse detalhe. Eu já achei, então essa parte aqui eu já aprendo, já que já está tudo bem certinho. A mesma coisa eu venho fazendo aqui para baixo. Eu vou observando aqui, ó, o desenho e a margem do blazer. Eu venho arrumando e posicionando, ó. Já está tudo bem certinho. Então já achei, eu venho e coloco um alfinete. E assim eu vou fazer por toda a peça. Depois de alfinetar tudo no lugar, eu venho com a caneta em gel ou essa daqui que é a caneta que escreve e apaga. E eu venho passando ela por dentro dessa marcação aqui, de onde está aberto no nosso molde. Então assim eu passo todo esse risco para a minha peça. Vou só contornando todo o molde. Depois de passar todo o risco para a peça, eu venho, retiro os alfinetes, retiro o papel e vai ficar assim. Agora eu posso vir com a caneta fechando esses espaços que ficaram sem a marcação. Depois de passar o risco para a peça, agora é hora de bordar. Já coloquei a minha linha na agulha e dei um nó na ponta. Eu vou vir aqui, como eu quero colocar a minha primeira pedraria bem aqui na quina, eu vou colocar a minha agulha aqui no tecido. E eu vou jogar em direção onde eu quero colocar a primeira pedraria. Vou puxar. Agora eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, vou girar em volta da minha agulha três vezes e vou puxar. Aqui se forma um nozinho bem reforçado, aí eu não vou mais precisar desse. Então eu já posso vir com a tesoura e posso cortar. Agora eu vou entrar bem aqui depois do nozinho e vou jogar aqui pra frente. Pra quando eu colocar a minha pedraria, ela passar por cima e cobrir. Vou puxar. Quando eu puxo ele firma bem. Vou colocar aqui na minha agulha a primeira pedraria que eu preciso. É uma pérola de número seis. Eu vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho dessa pérola e eu vou voltar em direção a minha linha inicial. Que é aqui, ó. De onde a minha linha está saindo. Eu vou puxar. Vou passar com a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Vou entrar bem aqui, rente a ela e vou dar um pequeno pontinho aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. A minha próxima pedraria vai ser uma gota. Então eu vou colocar aqui uma na minha agulha. Já tá aqui. Vou puxar aqui pra onde eu quero. Ó, tá vendo? Eu vou deixar esse espaço que tem o tamanho dessa gota, tá vendo? Vou entrar bem rente aqui a ela. E eu sempre gosto de começar e finalizar dando uma trava. Então, nesse caso, eu vou dar uma trava aqui, ó. Que é voltar com a minha agulha pra passar por dentro duas vezes da pedraria. Vou puxar. Vou passar com a minha agulha aqui por dentro dessa pedraria novamente. Puxo. Agora eu vou entrar aqui, rente a ela e vou jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Vou puxar. Agora, como a minha linha está saindo aqui em cima, eu vou pegar a minha gota ao contrário. Eu vou passar com a minha agulha do lado mais gordinho pro lado mais fininho. Eu vou vir aqui, ó, rente a minha pérola, dá um pequeno pontinho e já vou jogar pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar mais uma gotinha aqui na minha agulha. Como a minha linha está saindo aqui de baixo, então, eu entro do lado mais fininho pro lado mais gordinho. Vou vir aqui em cima. Vou dar um pequeno pontinho e eu vou jogar aqui pro lado. Eu deixei o espaço da gota aqui entre a minha linha e onde eu entrei com a agulha. Eu vou puxar. Ela já se encaixa no lugar. Como a minha linha está saindo aqui de cima, eu vou pegar mais uma gota, só que dessa vez eu vou entrar do lado mais gordinho pro lado mais fininho. Como eu tô finalizando, eu vou dar uma trava. Se por um acaso você for colocar mais gotinha dessas, então, como a pedraria é grande, você coloca uma trava, um ponto simples. Uma trava, um ponto simples. Aqui, como são apenas quatro, então, as duas do meio eu dei o ponto simples e vou dar a trava no começo e no final. Então, a minha linha está saindo aqui de cima. Eu vou entrar aqui embaixo e vou sair aqui em cima novamente, onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou passar a minha agulha novamente por dentro dessa gota. Vou entrar aqui, rente a ela e vou jogar aqui pra cima, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Então, vou entrar aqui, rente a minha gota e já vou jogar direto aqui pra cima. Tá aqui, ó. Vou puxar. Agora, aqui em cima, eu vou utilizar a pérola de número 4. Então, como eu já falei, eu começo e termino dando uma trava. Então, vou começar dando uma travinha. Eu deixo o espaço aqui e volto. Puxo. Passo a minha linha por dentro dessa pérola novamente. Agora, eu vou entrar bem rente a minha pérola e vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Como essa pérola é pequenininha, então, eu posso dar vários pontos simples. Então, eu vou pegar mais uma pérola. Agora, eu vou deixar apenas o espaço dela, dar um pequeno pontinho à frente e vou puxar. Fazer novamente. Pego mais uma pérola, vou deixar o espaço dela e dar um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, pérola, espaço dela e um pontinho à frente. Puxo. Mais uma vez, pérola, espaço, pontinho. Nesse caso, como é um pequeno espaço, então, eu vou fazer aqui no meio contínuo e vou dar a trava só no começo e no final. Se for um espaço maior, aí você coloca seis pérolas de ponto simples, dá uma trava. Então, vou colocar aqui, puxar. Mais uma vez. Puxo. Cheguei na última trava. Olha aqui, deu duas, quatro, cinco. Tá vendo? Simples. Vou dar uma trava aqui na ponta. Então, dou o espaço da pérola, volto em direção à linha inicial. Puxo, passo a minha agulha por dentro novamente. E agora, eu vou jogar a minha agulha aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Então, vou entrar entre a minha pérola e já vou jogar aqui pro lado. Vou puxar. Agora, aqui do lado, eu vou começar a colocar a pérola de número seis. Então, já coloquei aqui na minha agulha. Começo dando uma trava. Então, volto aqui em direção à minha linha inicial. A minha linha está aqui e me obriga a passar novamente por dentro da pérola. Puxo, vou entrar bem rente, dando um pequeno pontinho à frente. Então, tá aqui. Puxo. Agora, eu vou começar a dar pontos simples. Coloquei a pérola na agulha. Dou um espaço que tem o tamanho da pérola e um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, pérola, espaço, pontinho. Mais uma vez, pérola, espaço, pontinho. Como o espaço aqui também é pequeno, então, eu vou dar a trava só no começo e no final. Se o espaço for maior, já sabe. Você coloca três, quatro, dá uma trava. Cheguei no final, uma trava. Passo a minha agulha novamente por dentro dela. E agora, eu vou entrar bem rente e vou jogar aqui pra cima, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Já tá tudo bem firme. Agora, minha próxima pedraria é essa pérola de número oito. Então, vou dar uma trava aqui no começo. Deixar o espaço. Dá uma trava. Como essa pérola é maior, pra ela ficar bem firme, eu gosto de dar ponto simples, trava, ponto simples, trava. Porque aí, ela fica bem presa. Então, tá aqui, uma trava. Então, tá aqui, uma trava. Agora, um ponto simples. Só deixar o espaço da pérola e dar um pontinho à frente. Puxo. E agora, trava. Então, dou espaço e volto em direção à minha linha. Puxo. Puxo. Passo a minha agulha por dentro novamente. Entro bem rente. Entro bem rente, dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Mais uma vez. Pego a pérola. Como eu acabei de dar uma trava, vou dar um ponto simples. Vou puxar. Como aqui, eu já tô chegando pra dar uma trava, então, eu vou colocar mais uma simples. E aí, eu travo no final. Mais uma simples. Tá aqui. Espaço. Pontinho. E agora sim, eu vou dar a trava final. Então, vou colocar aqui mais uma pérola na minha agulha. Vou vir aqui no final, deixar o espaço dela. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Agora, eu passo com a minha agulha novamente por dentro dessa pérola. E aí, eu vou entrar aqui, bem rente a essa pérola. E vou jogar mais aqui pro lado e aqui na frente. Onde eu vou colocar a minha próxima pedraria. Então, vou puxar. A minha próxima pedraria é o arroz. Então, vou colocar ele aqui na minha agulha. Vou puxar pra linha. Eu vou querer que ele fique aqui. Rente. Então, eu vou deixar o espaço dele e vou dar uma trava. Como essa pedraria é maior, eu vou fazer como eu vinha fazendo com essa de número 8. Eu vou dando uma trava, um ponto simples. Então, já dei uma trava aqui. Eu passo por dentro novamente. Vou puxar. Aí, eu vou entrar agora, bem rente aqui esse arroz. E vou jogar mais aqui à frente. Onde eu vou colocar o próximo. Vou puxar. Vou colocar mais uma pedraria na minha agulha. Vou vir aqui, rente a minha pérola. Dá um pequeno pontinho. Vou jogar pro lado. Onde eu vou colocar a próxima. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou dar uma trava. Coloco a pedraria, deixo o espaço dela e volto pra minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro desse arroz. Puxo. Vou entrar aqui, rente a ele. E vou jogar aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima. Coloco mais um arroz na minha agulha. Venho aqui pra baixo. Dou um pontinho e jogo para o lado. Onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Vai ficar assim. Vou colocar mais uma. Vou dar uma trava. Volto aqui. Pra minha linha inicial. E puxo. Passo a agulha novamente. Entro o rente e vou jogar pro lado, onde eu vou colocar a próxima. E assim, eu vou repetir até o final. Lembrando que começo e final, eu faço uma trava. Vim repetindo todo o processo. Cheguei aqui no final. Vou colocar mais um arroz e vou dar uma trava. Então, aqui eu volto. Endireçar a minha linha inicial. Puxo. Passo por dentro do arroz novamente. Agora, eu vou entrar aqui bem rente. E vou jogar mais aqui pra cima, onde eu vou colocar a próxima pedraria. A partir daqui, eu começo a repetir os mesmos materiais. Eu vou voltar a repetir a pérola 4, a 6 e a 8. Aqui em cima, eu finalizo com a pérola 8. A gota, eu aplico ela apenas uma vez. Que é aqui embaixo. O arroz também, eu só aplico uma fileira. Apenas uma vez, que fica aqui, depois da pérola 8. Já a pérola 4, 6 e 8, eu repito mais uma vez aqui em cima. Pra ficar maiorzinho, como eu imaginei. Voltei pra te mostrar como ficou. Então, eu te ensinei a fazer até aqui. E a partir daqui, eu comecei a repetir. Veja, pérola 4, pérola 6 e pérola 8. Então, aqui, eu finalizei esse meu primeiro arco. Que foi aqui, o arquinho da quina. Certo? Depois, eu fiz um lado. Fiz o arco de um lado. Pra quando eu fosse fazer o outro, ele finalizar aqui, ó. Onde o desse lado começa. Então, aqui, vem o arco desse lado. E o desse lado, ele pegou aqui, na junção desse. Veja, e veio aqui pro outro lado. Então, vai ficar sempre formando meio círculos, ó. Meio, meio, meio. Como no desenho. Enquanto há esse risco, não precisa se preocupar. Porque ele ficou um pouco maior do que eu imaginei. Mas, tem como apagar. Então, ele me serviu como guia. Eu amei aqui esse resultado. E agora, pra apagar esse risco, é bem simples. Você vai utilizar apenas um secador. Ou, se você não tiver, pode ser um ferro. Olha como vai sumir com facilidade. Vou ligar aqui. Sumiu, ó. Tá vendo como é simples? Nem parece que aqui existia um risco. O acabamento da peça ficou perfeito tanto do lado direito, quanto do lado avesso. Isso acontece porque todos os nós foram dados por baixo da pedraria. E pra o lado avesso ficar perfeito, eu utilizo os meus dedos que ficam por baixo do bordado. E eu vou dando uma puxadinha a cada ponto que eu dou, pra me certificar que a agulha não pegou no tecido. Então, eu dou pequenas puxadinhas e vou dando pontinhos pra fixar a pedraria. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.